MX no beat, viu? Não confunda Eu sou MC Madama e pode chamar de lobão Hoje aqui na rave, ninguém dorme não Pode avisar que aqui nois tem disposição Pode avisar que aqui nois tem disposição Olha só, vem que vem, olha só, vem que vem, vem Eu peguei ela de quatro, um celular na teta, olha só Porra, dona, cessa, porra, dona, cessa Porra, dona, cessa, vem, olha só, vem que vem Eu peguei ela de quatro, um celular na teta, olha só Porra, dona, cessa, porra, dona, cessa Porra, dona, cessa, porra, dona, cessa Porra, dona, cessa, porra, dona, cessa Eu sou MC madama e pode chamar de lobão Hoje aqui na rave, ninguém dorme não Pode avisar que aqui nois tem disposição Pode avisar que aqui nois tem disposição Vem, 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 vem Eu peguei ela de batom chula na tê tudo só Porra dona, tê caixa, porra dona, tê caixa Porra dona, tê caixa, porra dona, tê caixa Porra dona, tê caixa Eu mecidos, não Herren, vamo, cuda Chega no chão 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 Obrigado.